Contos da Peppa Pig Vamos já! É hora do jantar, mas o jantar acabou queimando. Minha nossa, você acha que podemos comer isso? Eu acho que devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante. Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos e ela será entregue na nossa casa. Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa? Podemos escolher esta aqui, por favor. A Peppa quer pedir comida chinesa. Vamos pedir isso e isso. E não se esqueça da surpresa especial. A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas. O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida. E depois eles entregam aqui. Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço para eles quando pedi a comida. Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela. Olha, está quase chegando. Então vamos encontrá-la! A Peppa e o George foram para a porta errada. Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa. Espero que você goste. Obrigada! Eu tenho que correr. Muita comida para entregar. Arroz, macarrão oriental, rolinho primavera... E uma surpresa especial para depois. A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial. Eu adoro comer arroz. E eu adoro comer o meu macarrão picante. É o meu favorito. Uh, talvez seja o meu favorito também. Posso experimentar? Pode, mas só um pouquinho. Hum, eu gostei do macarrão. Ah, mas é um pouco picante. Macarrão picante não é o favorito da Peppa. Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes. Hum, os rolinhos primavera são meus favoritos. A Peppa e a sua família jantaram a comida chinesa que foi entregue em casa. Estão prontos para a surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte. Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte. Esta boa sorte é super gostosa. A Peppa adora comida chinesa para a viagem. Todos adoram comida para a viagem. Eu quase peguei você. A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata e pegar as guloseimas de dentro. Porque hoje, a Peppa e os seus amigos vão aprender sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio. Crianças, precisamos de mais decorações para a sala de aula. Para deixar tudo ainda mais feliz. Então, vamos fazer pompons de flores. Pompom! Eu gosto dessa palavra. Pompom! 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 Basta prender a haste de papelão no meio da bola de papel crepom e... Voilá! Uau! Eu não consigo fazer a flor. Eu ajudo você. Isso é complicado. Puxa vida. Todos fizeram muitos pompons de flores. Será que nós fizemos que mais? O que não? Agora, nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz. Agora, nós vamos fazer um delicioso guacamole. Guacamole? Guacamole é uma voluzeima mexicana feita de abacate e podemos comer com cenoura ou com um salgadinho de milho chamado tente. Guacamole? Guacamole! 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 A madame Gazela está descascando o abacate e adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela. Agora, só precisamos amassar tudo isso já. Guacamole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor! Delicioso! Maravilhoso, Peppa! Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando. E a dança é a outra parte importante do 5 de maio. A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram. A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio e está amando dançar. Eu amo voar de avião. Mas nem todos gostam de voar de avião. Olá, madame Gazela. George e eu adoramos voar. Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida. E eu estou com medo. Ah, eu já sei o que fazer. Dona Coelha, por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto. Eu não vejo por que não. É muito divertido quando o avião voa alto, madame Gazela. Olhe, estamos quase no espaço. Está muito alto, muito alto. Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim. Ah! Ah! Muito baixo! Está muito baixo! Vamos fazer um looping no céu. Acho que isso também não funcionou, George. Olha, madame Gazela, aquela nuvem tem o formato de um pássaro. Pode ver? Sim, eu posso ver. E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante. Dinossauro! Isso não é nada bom! Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez. Ah, não. Olá! Vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos. Ah, sim. Por favor. Você gostaria de colorir com a gente, madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho. Então, Peppa, George e madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo. Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Oh! Viva! Nós aterrissamos! Mas já? Eu estava me divertindo tanto! Isso não foi nada assustador! Eu falei! Voar é muito divertido! Obrigada por ajudar. Peppa e sua família estão voando em um avião. Uhul! É! Eu amo voar de avião! Mas nem todos gostam de voar de avião. Oh! Olá, madame Gazela. George e eu adoramos voar. Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida. E eu estou com medo. Oh! Oh! Eu já sei o que fazer. Dona Coelha, por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto. Eu não vejo por que não. É muito divertido quando o avião voa alto, madame Gazela. Olhe! Estamos quase no espaço. É! Oh! Está muito alto! Muito alto! Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim. Oh! Muito baixo! Está muito baixo! Vamos fazer um looping no céu. Oh! Acho que isso também não funcionou, George. Olha, madame Gazela, aquela nuvem tem o formato de um pássaro. Pode ver? Sim, eu posso ver. E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante. Dinossauro! Isso não é nada bom. Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez. Ah, não. Olá! Vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos. Ah, sim, por favor. Você gostaria de colorir com a gente, madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho. Então, Peppa, George e madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo. Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Viva! Nós aterrissamos! Mas já? Eu estava me divertindo tanto! Isso não foi nada assustador! Eu falei! Eu falei! Voar é muito divertido! Obrigada por ajudar, Peppa e George. Eu mal posso esperar para voar para casa! Mão não pode! É contra as regras! Opa! Por que está soprando um apito, dona coelha? E o que são esses cartões? É porque eu sou a árbitra! Eu sopro o apito para chamar a atenção. Se alguém cometer um erro, eu aplico o cartão amarelo. E se alguém cometer um erro muito grave, eu aplico o cartão vermelho. Posso ser a árbitra? Mas é claro! Agora, a Peppa é a árbitra. O que houve, Peppa? Chutou a bola muito rápido. A Mandy não pegou. Mas isso não é contra as regras. Eu sou a árbitra agora, papai. Então eu dito as regras. Caramba! A Peppa gosta de ser árbitra. Ela realmente gosta de soprar o apito. Seu cadarço está desamarrado. Você não está sorrindo. Quase chutou essa linda flor. A Peppa está encontrando vários motivos para soprar o apito. Está correndo muito rápido. Você está balançando muito alto. Seu sorvete está muito derretido. Cuidado! Papai Pig e a senhora coelho não estão seguindo as regras. Árbitra! Esse pato é muito fofinho. Árbitra! A Peppa está se divertindo muito. Ela até esqueceu da partida de futebol. Papai, não é assim que se joga futebol. Você está sendo muito bobo. Vou ter que aplicar um cartão vermelho. Desculpe, Peppa. Eu acho que nos empolgamos um pouco. Tudo bem, papai. Acho que agora é a sua vez de arbitrar. Hoje na escolinha, a Madame Gazela tem uma surpresa especial. É Halloween outra vez? Eu vou ser um mago. Eu vou ser uma árvore, Squeak. Eu vou ser uma árvore mágica. Não, crianças. As abóboras não são usadas apenas para celebrar o Halloween. Elas também são usadas para celebrar um feriado especial nos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças. Ainda posso ser uma árvore mágica no Dia de Ação de Graças? Eu não venço porque não. Outra coisa que fazemos no Dia de Ação de Graças é uma cornucópia. Uma cornucópia o quê? Isso parece bobo. Cornucópia? É uma cesta em forma de chifre que contém frutas e legumes que crescem no outono. Nós vamos fazer a nossa juntos. Obrigada! Frutas e vegetais frescos são coisas pelas quais eu sou muito grata. Tem uma história que diz até que as cornucópias podem se encher basicamente. Oh, isso pode se encher sozinho? Infelizmente, não. Juntos, eles estão preparando sua própria cornucópia, coletando coisas pelas quais eles são gratos. Eu sou grato pelas nozes e abóboras. Eu vou colocar essa barra de chocolate da minha lancheira. Eu adoro barras de chocolate. Ah, talvez sou uma mordidinha. Ah, o papel é a melhor parte mesmo. Essa foi por pouco. Todos vocês fizeram uma linda cornucópia. É hora de ir para casa. E a Peppa vai mostrar para a mamãe Pig e o papai Pig o que ela aprendeu hoje. Essa é uma cornucópia. Faz parte do dia de ação de graças que ajuda a nos lembrar de agradecer por toda a comida gostosa que comemos. Ah, que adorável. Oh, mas essa cornucópia lembrou a minha barriga de que ela está com fome. Aquele carro passou muito rápido. Não se preocupe. É por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua. O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças. Pare, olhe e ouça! Liberado! Tenho um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! Opa, luz verde. Bom, até mais tarde, Peppa. Obrigada por nos ajudar, policial panda. Apenas mais um dia de trabalho. Peppa está ajudando o policial panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada. Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada. Desculpe, Peppa. Minha roda está presa. Nós vamos te ajudar! Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas. Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho. Pedro, o Homem Verbelho significa não atravesse. Obrigado, Peppa. Só estou fazendo o meu trabalho. Espera um minuto. O Fred está vestido de ladrão. Nós temos que pegar o ladrão. Opa! A luz vermelha significa para. Olha ele aí. Agora o pegamos. Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não. Eu só gosto de listras. Ah, então você não é um ladrão? Não sou. Ah, bom. Você pode ir então. Mas não tão rápido. Tudo bem. Tchau, Peppa. Ótimo trabalho policial, Peppa. Peppa, todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir. E só atravessar quando virem... O Homem Verde. Isso significa que podemos ir. Só fizemos o nosso trabalho, policial panda. Peppa adora manter todos seguros. E todos adoram se sentir seguros. Nós conseguimos. Agora precisamos decorar lá dentro. Acho que está faltando alguma coisa. Ah, coisas para comer. Mamãe. Mas que belo castelo de almofadas. Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro. Eu volto já. Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro. Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula. É tão macio! Ah, não! A bola quecou lá pra fora. Vamos pulando atrás dela. Esse chão é tão verde. Vamos fingir que é grudento. Mas a bola não está aqui. Será que ela está lá? Esse quarto é azul. Então vamos fingir que é frio. Lá está a bola. Viva! Vamos sair logo daqui. De que lado, de que lado nós entramos? Peppa, onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas. Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe. O castelo não foi construído para adultos. Eu consigo caber em qualquer lugar. Mamãe Pig está entalada. Mamãe, você está desmontando o castelo. Desculpe. Alexander está chorando. O Natal é divertido. Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander. Ele ainda não sabe como é divertido. Então tem que ser muito especial. Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal. Eu adoro a ceia de Natal. Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas. Não! Você deveria comer, não jogar. Vamos tentar outra coisa. Embrulhar presentes é muito divertido. Você pode colocar o laço em cima. Não! Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los. O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los. Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal. É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo. Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele. Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa. Mas ele está fazendo tudo errado. Alexander é apenas um bebê. Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer. Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia. O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal. Obrigada, Alexander. Esse aqui é para a mamãe. Ele adora fazer artesanato de Natal. Muito bem, Alexander. E das músicas. Pátio sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa. Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander. Hoje é dia de esportes na Escolinha da Peppa. Há uma equipe rosa e uma equipe azul. Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro. Eu vou ganhar! Opa, opa! Ah, não! Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil. Emily, elefante da equipe rosa, ganhou a corrida de saco. Viva! Você é tão rápida! Squeak! Ah, não! Eu perdi! Você foi ótima! E ainda podemos ganhar! Agora é hora da corrida de ovo na colher. Mais rápido, Peppa! Squeak! Mais rápido! Mas Peppa acha difícil correr rápido e equilibrar o ovo. Não tão rápido, Peppa! Não deixe o ovo cair! Ah, tá bom! Vai devagar, Danny! Mas não tão devagar assim! Devagar! Rápido! Devagar! Rápido! Ah! Rápido! Squeak! Opa! Não! Ufa! Nós conseguimos! Nós ganhamos a corrida! Oba! Há um empate entre as duas equipes. O próximo jogo é o arremesso de argolas. A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes. Temos um ponto para cada equipe. Eba! Eba! Mais um ponto para cada equipe. Ainda está empatado. Rebeca e Fred Raposo, é a vez de vocês. Mas se eu errar, vamos perder. Não precisa se preocupar em ganhar. Só faço o melhor que puder. E divirta-se muito! Nós perdemos! Squeak! Mas nós nos divertimos muito! Você está certa, Peppa! Muito bem, equipe rosa! Vocês ganharam medalhas de ouro. Opa! E a equipe azul também se saiu muito bem. Por isso, ganharam medalhas de prata! A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia do esporte. Todo mundo adora o dia de esporte. Ajudando a fazer o almoço de Natal. Estão dando banho nos legumes. É isso! Precisam dos brinquedos de banho. Com licencinha, legumes. Não foi bem isso que eu disse quando pedi para lavar os legumes. Eu já cozinhei as batatas. Será que você e o George poderiam amassá-las? Isso, isso! Tatas! Não é para usar as mãos. Use isso! Tudo bem, papai! O que fazemos agora, mamãe Peppa? Prontinho! Foram rápidos! Vocês fizeram um iglu de batata! Que divertido! Agora pode me ajudar a cobrir o bolo. É pra já, mamãe! Com um pouquinho de glacê verde. Mais algumas gotas de glacê branco. E parece que temos um ramo de visco. Pico! Viva! Nossa vez! Nossa vez! Aqui está, Peppa. Você faz as folhas. E George, você faz o... É assim? Bem, não exatamente, mas isso é muito mais divertido. Está parecendo um boneco de neve. Meco de neve! A vovó e o vovô Piggy chegaram para o almoço de Natal. Feliz Natal pra... Nossa! O almoço de Natal da Peppa e do George parece mais bagunçado do que a vovó Piggy esperava. A Peppa e o George estão nos ajudando a fazer o almoço de Natal. Não é como nós faríamos normalmente. Não, mas é muito mais divertido. Peppa e sua família têm um adorável almoço de Natal juntos. Com muitas risadas. E algumas novas tradições divertidas também. Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal! Nossa, isso é tão molenga! Peppa e seus amigos vão brincar com muitos jogos hoje. Parece uma gelatina. Acertou! Parece que é uma banana. Acertou de novo! Tem gosto de banana também! É a sua vez, Pedro. Mas eu não quero colocar a minha mão em uma coisa que seja pegajosa. Vai dar tudo certo! É pegajosa, mas é deliciosa! É frio! É frio! É feito de metal! Seria uma chave? É sim! Muito bem, Pedro! Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa. Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio. Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro! Essas são as pinhatas. Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas. Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma! Viva! Está cheia de neve! A minha também! Viva! Viva! Eu encontrei a segunda chave! Falta só mais uma chave! Eu adoro passar o presente! Eu também! Eu também! Achei que tinha ganhado! Essa música é muito longa! O que aconteceu? A música parou! Viva! Agora que Peppa e seus amigos encontraram as três chaves, é hora de descobrir o prêmio! Viva! Legal! Biscoitos de Natal! Você conseguiu, Peppa! Vocês todos conseguiram juntos, Pedro! Viva! Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos! Eu adoro jogar cartas! Eu sempre ganho! Eu não gosto de jogar cartas! Peppa gostaria muito de ganhar o jogo! Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Oba! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada! Estou bem perto da linha de chegada! Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra! Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude! Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, poxa! Eu ia ganhar! É! 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 A minha bolinha rosa está ganhando! Já sei! Vamos encher o ninho do papagaio! Eu adoro encher o ninho do papagaio! Mas a minha bolinha está ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo! Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando! Viva! 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 Mas quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos! Essa não, minha nossa! É, crianças! Acho que está na hora de um novo jogo chamado Hora da Arrumação! É véspera de Natal e o Papai Piggy está tentando colocar a árvore de Natal no carro para decorar em casa! Peppa está ajudando! Nossa! Ah, Peppa? Que lindo! Temos muitos enfeites novos! Passarinho! Perfeito! Agora vamos para casa! Viva! Todos estão muito animados para decorar a árvore! Bate o sino pequenino, sino de bem-bem! Já nasceu o Deus genino para o nosso bem! Ei! Por que nós paramos, papai? Eu não sei se vamos conseguir passar pelo túnel com essa árvore... Vamos tentar ir devagar, Papai Piggy! Neve! Ah, não! Os pedaços da árvore estão caindo! Ah, eu acho que nós teremos que ir pelo caminho mais longo! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Um ano longo também! Por que o carro está pulando tanto? Oba! Papai Piggy, as árvores da estrada estão raspando na árvore do nosso carro. Ah, não! Eu acho que essa estrada sem árvores deve ser melhor. Nessa estrada não tem árvores, então o vento sopra levando os galhos. Ah, essa não! Toda a folhagem da árvore caiu pelo caminho. Mas precisamos de uma árvore para o Natal! Passarinho! George deu uma boa ideia para Peppa. Ainda podemos decorar a árvore e deixá-la bem divertida e natalina! Essa é uma ideia maravilhosa, Peppa! Peppa e sua família começam a decorar seu novo modelo especial de árvore de Natal. Viva! Ela está linda! Esse pássaro também acha a árvore de Natal linda! Passarinho! Maravilhoso, Peppa! Agora os pássaros também podem ter um Natal! Os pássaros adoram a árvore de Natal! Todos adoram a árvore de Natal! Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos! Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria! Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve! Eu acho que é hora de entrar e se aquecer! Ou você vai virar um monstro de neve! Monstros de neve não existem, papai! Podemos jogar por mais cinco minutos? Por favor! Ah, tudo bem! Mais cinco minutos e... É! É! Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve! Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve! Vamos jogar bolas de neve! É! Você nunca vai me pegar, Peppa! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Aquele não é o monstro de neve! É o papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Ah! Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um monstro de neve! Todos estão se aquecendo com chocolate quente! Ah! Até monstros de neve gostam de chocolate quente! A família da Peppa está dando uma festa de ano novo! E todos os convidados estão chegando! Olá, Peppa! Está animada para ficar acordada até meia-noite? Eu vou tirar uma soneca e depois vou acordar na hora dos fogos! O George também precisa de uma soneca! Quer tirar uma soneca, Peppa? Não, mamãe! Somos grandes! Então vamos ficar acordados até meia-noite! Vamos brincar no meu quarto! Que barulho é esse? Acorda, Peppa! Você caiu no sono! Não, não caí! Eu sou grande! Não preciso de soneca! Como vamos conseguir ficar acordados? Ah! Que tal ficarmos pulando? Aí ficaremos bem acordados! Vamos tentar! Já sei como vamos ficar acordados! Esconde, esconde! Eu começo contando! Um, dois, três... Aqui vou eu! Achei você! Achei você! Eu não estava dormindo! Achei você, Peppa! O quê? Eu não estava dormindo! Peppa e seus amigos estão pensando em outra forma de ficarem acordados! Vamos comer alguma coisa! Isso é delicioso! Mas acho que eu comi demais! Eu não estou mais cansada! Emily, acorda! Acorda! Já é quase meia-noite! Nós quase perdemos! Devia ter tirado uma soneca com a gente! É hora dos fogos de artifício! Fogos de artifício! Peppa adora ficar acordada na véspera do ano novo! Peppa adora ficar acordada na véspera do ano novo! Boim! 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 Emily Elefante está brincando na bola pula-pula! Por que você está pulando na caixa de areia, Emily? É a minha resolução de ano novo! O que é isso? É um desafio que dura o ano todo! O meu é ficar pulando! Boim! Boim! Eu quero fazer uma resolução de ano novo também! Peppa e seus amigos vão fazer suas próprias resoluções de ano novo! Eu vou fazer um milhão de gols! Um! Dois! Eu só vou falar a língua do B! Pingli-pangli, bibli-bobli, wibli-wobli! Eu quero ser um tigre! Uau! 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 Eu acho que a minha resolução de ano novo vai ser... Pular em poças de loma! Eu só preciso encontrar alguma primeiro! Seis! Um! Nove! Demicão está confundindo os números e ficando muito cansado! Uau! 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 Os rugidos da Candy Gato assustaram a Emily Elefante! Ela até perdeu sua bola pula-pula! Onde está você, poça de lama? Peppa não consegue encontrar poças de lama! Está vendo alguma poça de lama, Suzy? Não! Não consigo! Quero dizer... Lama, laminha, poça, pocinha! Todos acham que resoluções de ano novo é muito difícil de fazer! O que vocês estão fazendo? Estamos fazendo nossas resoluções de ano novo! Vinte e doze! A minha resolução é pular em poças de lama! Mas eu não encontro nenhuma! Ho, ho, ho! Olha, fazer resoluções de ano novo não é o mesmo que fazer desafios! Ah, não é? Não! É escolher coisas legais para fazer no próximo ano! Coisas como... Ajudar a lavar louça! Nossa! Isso é bem mais fácil do que fazer um milhão de gols! Fale por você! Cento e um! Cento e dois! Cento e três! É hora de se arrumar para a escola, Peppa! Ho, ho, ho! Oh, olá, Papai Noel! Você já voltou? Hoje é o primeiro dia da Peppa na escolinha após as férias do Natal! Não, mamãe! Sou eu! Mas Peppa não está pronta para o fim do Natal! Ah, Peppa! Essa roupa é maravilhosa, mas não é adequada para a escolinha! Mas eu adoro me vestir de Papai Noel! Não quero que o Natal acabe, mamãe! É tão divertido! Eu sei! Mas a escolinha também é muito divertida! É melhor arrumar a sua mochila! Ah! 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 Bom dia, Peppa! Mas que mochila cheia você tem aí? E, olha, é bem pesada também! Ah! Nossa! O que tem aí dentro? Apenas alguns enfeites para deixar a escolinha brilhando! Entendi! Um brinquedo que eu ganhei no Natal! Minha nossa! Mini bengalinhas! Deliciosas! Ah! E alguns jabolinhos! Ah! Talvez você deva levar algumas coisas um pouco mais úteis para a escolinha! Tipo o quê? Talvez giz de cera para colorir, alguma fruta gostosa e um livro para ler! Ah! O Papai Noel trouxe esse livro! É uma boa ideia, papai! Hora de ir, Peppa! Ah! Podemos ir de trenó para a escolinha? Eu adoro andar rápido! Ui! Eu acho que não vai dar, Peppa! Não está nevando! Nossa! Até o boneco de neve está derretendo! Acho que hoje nós vamos usar o carro, Peppa! Ah! Tá bom! Eu sei que está triste porque o Natal acabou, mas prometo que a escolinha também pode ser divertida! Todos na escolinha estão muito felizes em ver a Peppa esta manhã! Bem-vinda de volta, Peppa! Você se divertiu nas férias de fim de ano? Eu... Olá, Peppa! Você quer se fantasiar comigo? Oba! Eu adoro me fantasiar! Ou podemos ler um livro! Ganhem o livro novo do Papai Noel! Vamos apostar corrida de patinete! Ah! Vamos! Por favor! Ah! Papai, a escolinha é tão divertida quanto o Natal! Peppa realmente ama o Natal, mas também adora retornar para a escolinha! Todos adoram retornar à escolinha! Encontrei! Esse é dos grandes! A vovó Pig pediu para Peppa e o George irem buscar algumas frutas, legumes e verduras para o almoço! A primeira da lista é uma fruta que pode ser vermelha ou verde! George, que fruta acham que pode ser? George, nós não temos tempo para comer! Temos que procurar frutas para o almoço! Uma maçã! Elas podem ser vermelhas ou verdes! E agora, nós temos que procurar um legume bem comprido, alaranjado e crocante! Já sei! A Rebeca Coelho sempre leva cenouras para a escolinha! Elas são compridas, alaranjadas e crocantes! Vovó! Onde estão as árvores de cenoura? Oh! Nem tudo cresce em árvores! Alguns vegetais crescem no solo! Eu vou te ajudar, George! A próxima é uma verdura que parece com uma pequena árvore! Eu só estou vendo árvores grandes, vovó! Nenhuma pequena! Esses toquinhos parecem árvorezinhas! São brócolis! Oh! Muito bem, Peppa! O último item da lista é... Laranjas! Que estranho! Eu acho que eu não plantei nenhuma laranja! Se tiver alguma laranja aqui, eu e o George vamos encontrar, vovó! Peppa e George estão procurando laranjas em todos os lugares! Laranja! Essa é a cor certa, mas não é o que nós estamos procurando! As laranjas são redondas! Mas eles não conseguem encontrar em lugar nenhum! Achamos a laranja! Essa é a cor certa e é redonda! Mas essa é uma abóbora! Laranjas! Onde você encontrou essas laranjas, vovó? Procuramos em todos os lugares! No supermercado, é claro! Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado! Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa! É uma máquina de vendas! Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro! Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem! Cada um de nós pode escolher uma coisa! Um mimo especial! É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô! Aqui está, Peppa! Adeus, moeda! Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria! Eu gostaria... De um suco de laranja! Aqui está! Viva! Delicioso! Dinossauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro! Sua vez, George! Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro! Dinossauro! Uau! Eu acho que eu vou querer... Ah, aquela bebida! Essa não! Ficou presa! A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche! O sanduíche está no caminho! Sanduíche malvado! Nós vamos comprar o sanduíche também! Então a bebida com certeza vai cair junto! Opa! Está preso de novo! Abacaxi malvado! Ah! Compraremos isso também! Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo! Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida! Ah, não! O gás fez a bebida espirrar! Pobre Papai! Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia! A máquina de vendas está vazia! É porque compramos tudo o que tinha nela! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje! Opa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa! Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe! Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário! Não fazemos não! Bom, divirtam-se! Não vamos não! Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas! Está com você! Tente me pegar! É muito difícil brincar ao contrário! Onde você está, Suzy? Estou chegando! Já sei! Vamos brincar ao contrário no parque! O Sr. Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas! Bom dia! Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário! Nós precisamos fazer tudo ao contrário! Espera aí! Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário! Opa! Desculpa! Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque! Acho que balançar para trás é igual balançar para frente! Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário! Assim é ao contrário! Não! Assim é ao contrário! Vamos jogar disco ao contrário! Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Veja que estão se divertindo no dia ao contrário! Eu vou comer meu sorvete ao contrário! Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário! É tudo muito confuso mesmo! Eu acho que este dia poderia acabar agora! Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia e estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário! Oba! Pare! Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos! Mas há uma enorme barreira de metal no caminho! Desculpe, pessoal! O caminho está fechado! Mas estamos quase chegando ao lago! Suspeito que esteja escorregadio demais! É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas! Não vai demorar muito! Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar! Venham todos! Será uma grande aventura! Até breve, Patos! Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha! E outra! E mais outra! E mais outra! Mas a quinta seta estava caída no chão! Acorda! Acorda, dona seta! Ninguém sabe para que lado ir! Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... bom! Viva! 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 Estamos perdidos? Não, não estamos! Apenas não sabemos onde nós estamos! Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido! Veja! Veja! Uma pata! Olá, pata! Com licença, dona pata! Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, dona pata! Essa, com certeza, é uma trilha de patos, papai! Todos nós temos que balançar como patos! Vamos do lado dos patos, em frente a balançar! Ver o que os patos fazem, qua, qua, qua! Vamos do lado dos patos, em frente a balançar! Ver o que os patos fazem, qua, qua, qua! Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos! Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio! Sim! Foi muito mais divertido! E muito menos escorregadio! É dia dos namorados! Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig! Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, vovó Pig! Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama! Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração! Agora, nós jogamos a massa lá para o alto! Assim como fazem em Roma! É a capital da Itália, sabiam! Opa! Igualzinho a Roma! Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta! Mamãe e Papai Pig não entendem o que está acontecendo Peppa e George vão colher legumes As pizzas terão várias coberturas Vamos levar os legumes para dentro Peppa e George colocam os legumes na pizza Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai Boa ideia, Peppa Quais são as comidas favoritas deles? Macarrão e bolo de chocolate Vamos fazer pizzas parecidas com a mamãe e o papai Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza Agora está realmente especial George! Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados Bolo de chocolate meu favorito Dinossauro Um dinossauro de macarrão? Obrigada Peppa e George Parecem boas demais para comer A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados São especiais de verdade Oi! Hoje é o dia dos namorados Papai Pig adora o dia dos namorados Esplêndido! Precisamos de uma linda decoração para surpreender a mamãe Pig Que grande surpresa! Nós vamos preparar uma surpresa especial de dia dos namorados Para quando a mamãe Pig chegar Namorados! É melhor começarmos logo Viva! Peppa e George estão se divertindo enquanto fazem a decoração para o dia dos namorados E o papai Pig está se divertindo pendurando as decorações Mas o papai Pig não é muito cuidadoso E... Tcharam! Tcharam! Perfeito! Bem, mas agora... Talvez devêssemos preparar... Que tal se a gente fizesse as panquecas primeiro? Ah! Peppa, George e Papai Pig estão fazendo deliciosas panquecas em forma de coração Tcharam! Agora a parte divertida Bater! É divertido mesmo! A Peppa adora bater a massa A Peppa adora mesmo bater a massa Cuidado! Se fizer muita bagunça não sobrará o suficiente para fazer... Panquecas do dia dos namorados! Ahá! Maravilhoso! Agora é melhor começarmos a arrumar tudo Mas... E o cartão do dia dos namorados, papai? É verdade! O papai Pig não sabe se é melhor fazer o cartão Ou arrumar a bagunça Sejam rápidos! Peppa e George estão ajudando o papai Pig a fazer um cartão Mas a mamãe Pig está quase chegando em casa E... pronto! Agora é só darmos um jeito na casa antes de... Ah! O que está acontecendo aqui? Feliz dia dos namorados! Fizemos um cartão para você! E panquecas! Que surpresa adorável! Muito obrigada, queridos! As coisas ficaram um pouco bagunçadas enquanto trabalhávamos Mas como última surpresa especial... Vamos arrumar tudo! Não vamos? A mamãe Pig adorou a surpresa do dia dos namorados Papai, George e Peppa Pig adoraram preparar e limpar tudo depois Corre lá, Peppa! Hoje, Peppa e seus amigos vão aprender sobre futebol americano Esse ovo é bastante saltitante Isto não é um ovo Isto é uma bola de futebol Não! Bolas de futebol são redondas E a gente não atira para longe A gente chuta É que este futebol vem dos Estados Unidos As bolas de futebol americano são em forma de ovo E você tem que atirá-la bem longe Bola de ovo boba! Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Peppa e seus amigos se vestem com o uniforme do futebol Futebol americano Todos vocês ficaram ótimos de uniforme Principalmente você, Pedro Todo time precisa de um mascote Cô-cô-cô-ricô! Agora estão prontos para jogar futebol americano Ah, quero dizer... Bola de ovo! Bola de ovo! Pega! Para marcar pontos com a bola de ovo Vocês precisam saber pegar a bola Peguei! Você também pode marcar pontos chutando a bola Através de um gol bem grande Como este aqui Oh! Peppa, você gostaria de chutar a bola para o gol? Chutar? Como no futebol normal? Eu sou boa nisso! Acho que a bola de ovo não é tão divertida quanto a do futebol normal Suzy, você gostaria de tentar? Peppa pegou a bola Então, marcou um ponto Eu consegui! Agora, a melhor parte do futebol americano Quero dizer... Bola de ovo É que depois de marcar um ponto Faz uma dancinha! Peppa e seus amigos adoram bola de ovo Todos adoram bola de ovo Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Uau! Hoje, Peppa e seus amigos foram numa excursão escolar ao Museu de Insetos Me sigam, por favor! Squeak! Que grande! Nesta sala, só tem formigas E tem umas formigas robóticas bem grandes Não se preocupem porque não é de verdade É apenas um robô Uuuu! Eu adoro robôs! Dois As formigas trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Uhum! Viva Peppa! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas Eles têm que levar a folha para a rainha Peppa Viva Peppa! Viva Peppa! Muito bem, crianças Vocês trabalharam em equipe, como as formigas Esta sala é toda sobre abelhas Tem até fantasias de abelha para eles vestirem Estão verdadeiras abelhinhas Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Então, vão! Todos adoram ser abelhas Mas a colmeia é muito confusa Eles estão perdidos As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho Nós também podemos seguir o sol É! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho Assim como as abelhas de verdade Belo trabalho, lindas abelhinhas Dentro da última sala tem algo muito especial Squeak! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é Dentro disso há algo muito colorido Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes É um dragão? E antes era uma bela lagarta É uma... Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos no Grande Museu de Insetos Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca Peppa coloca a farinha na tigela Candy Gato adiciona um ovo à mistura Uau! Danny Cão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A Madame Gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças O que é isso? O que é isso? A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Essa não Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu Vamos fazer a maior panqueca do mundo O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula A Peppa adora o dia de panqueca Todos adoram o dia de panqueca Peppa está chegando na escolinha Bom dia, Madame Gazela Bonjour, Peppa Você chegou bem na hora de um jogo muito especial A Madame Gazela dividiu a sala em quatro cores Vermelho Azul Verde E amarelo Você pode se juntar à equipe verde, Peppa Aqui está o seu colete E pronto Atenção Neste jogo darei a vocês uma categoria O que é uma categoria? Squeak Uma categoria é um grupo de coisas parecidas Eu direi uma categoria e você tem que encontrar alguma coisa que combine com a sua cor Então, se eu disser comida Significa que temos que encontrar comida Bom, isso era para ser apenas um exemplo, mas... Muito bem, vamos começar Todos estão super animados para jogar Bananas! Elas são bem amarelas Os tomates são vermelhos Mendy está pintando o tomate de azul Agora, ele é um mirtil azul Esta folha é verde Infelizmente, Peppa Isso não é comida Você não pode comer essa folha Mas a lagarta pode Bom trabalho Agora, acho que a próxima categoria será de brinquedos Mas deixe-me verificar a minha lista Ah, eu acho que eu a perdi Ah, nossa Todos adoram procurar brinquedos Isso foi muito fácil Sabia que eu tenho outra categoria, Peppa E qual é? É tudo A Madame Gazela está demorando para encontrar a lista Encontrei Então, vamos continuar o... Ah, nossa Nós terminamos o jogo, Madame Gazela A gente encontrou tudo o que tinha na sala Então, nesse caso Vamos jogar um novo jogo Colocando tudo isso de volta no lugar Viva! Eu sou uma bruxa Peppa, Suzy Ovelha, Denicão e Fred Raposo estão se fantasiando para brincar Eu vou ser uma cavaleira E eu vou ser um mago Já sei, já sei Eu vou ser um jogador de futebol Viva! Agora podemos procurar uma aventura Peppa está fingindo que o George é um Goblin Vamos fingir que temos que resgatar o Ted Daquele Goblin ali Isso! Mas é o George, Peppa? É faz de conta, Fred Sigam-me Olha, lá está o Goblin E o Ted O Papai Pig está dormindo Vamos fingir que o papai é um dragão adormecido E vamos fingir que a sala de estar é uma caverna Sigam-me Temos que ficar quietos Para não acordar o dragão Rápido, esconda-me Nossa, eu devo ter caído no sono Agora temos que resgatar o Ted Daquele grande castelo Vamos usar magia para resgatar o Ted E eu vou usar a minha bola de futebol Olá, pequeno Goblin Estamos aqui para resgatar o Ted Mas o George não quer ser um Goblin Ah, você quer nos ajudar a resgatar o Ted também? Aham Mas se o George não é o Goblin Quem foi que prendeu o Ted? Dinossauro Agora todos estão fazendo de conta que o dinossauro está com o Ted O que é o Ted? Hoje todos estão brincando no Jardim da Peppa A Emily Elefante escorregou em uma grande poça de lama Um monstro Não, monstros não são reais É um... Um ouriço O ouriço também escorregou na poça de lama Não se preocupe Mas vamos te ajudar a sair Uau O ouriço virou uma bola espinhosa Mas o Edmund sabe o que fazer Acho que vamos precisar de ajuda de um adulto Porque o ouriço está perdido E ele é espinhoso Nós precisamos ter cuidado Mamãe Pig, Papai Pig A mamãe Pig veio ajudar a tirar todos da poça de lama E o Papai Pig está ajudando o ouriço Suas luvas grossas o protegem dos espinhos pontudos Você pode colocar o ouriço bem aqui Tem um cobertor dentro Vai ficar macio e quentinho Cobertor Maravilhoso Agora cuidado Os ouriços podem ter muitos espinhos Viva! Eu vou chamar você de espinhoso 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 A doutora Hamster veio ver se o espinhoso está bem e saudável Foi muito inteligente me chamar para ajudar Viva! O espinhoso virou uma bola novamente Por que o espinhoso faz isso, doutora Hamster? O ouriço se enrola feito bola quando está com medo Para se manter seguro Então o espinhoso está com medo? Ele está com medo porque aqui tem muito barulho Se nós ficarmos quietos Talvez um pedacinho de maçã o ajude a se sentir mais relaxado É isso! Peppa, Emily e Elefante encontraram mais do que um pedacinho de maçã Viram? Um pouco de comida e descanso E então vamos poder soltá-lo no jardim quando o sol for embora Por que não podemos fazer isso agora? Acontece que os ouriços são noturnos O que significa que eles gostam de sair à noite e de dormir durante o dia Ele é uma bolinha bem esperta, sabem? Desculpe, espinhoso O sol está se pondo O que significa que é hora do espinhoso voltar para casa Onde os ouriços moram, doutora Hamster? Ora, nos arbustos, é claro Tchau, espinhoso Volte para nos visitar logo Todos adoraram conhecer o espinhoso E adoraram vê-lo voltar para casa em segurança Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig Saúde, Peppa O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama pollen As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer Obrigada por ajudar as flores, abelhinha Cuidado, Peppa Você não deve tocar na abelha Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda Porque você é muito grande E a abelha é muito pequena Então, ela pode se assustar E as abelhas às vezes picam quando estão com medo Elas picam? É Portanto, você deve ser muito gentil com elas E deixar que elas voem em paz Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha Agora, Peppa não sabe mais se gosta de abelhas Mas, as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo Por causa delas, nós temos o mel Eu adoro mel As abelhas fazem o mel nas colmeias Como aquela ali Eu posso ver? Eu posso ver? Posso? Usando roupas grossas e especiais Que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim! É nela que produzem o delicioso mel As abelhas trabalham em equipe Para coletar comida e proteger umas das outras Como eu e o George Nós dois somos iguais as abelhinhas O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro E depois faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço Hum! Hum! Esse é o melhor sanduíche de todos! Obrigada, abelhinha! A Peppa adora sanduíches de mel E ama as abelhas por todas as coisas boas que elas fazem Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era! Todos os bebês são às vezes Puxa! Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Aquilo estava muito gostoso O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar Por favor, mamãe Puxa! É pra já! Pode sentar! E às vezes os meus pés doíam muito Então Papai Pig fazia a massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés, por favor Certo, não vamos perder tempo A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando eu era bebê Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era Todos os bebês são às vezes Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah, eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer Macarrão A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Aquilo estava muito gostoso O que mais acontece para você ter um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar Por favor Puxa É pra já Pode sentar E às vezes os meus pés doíam muito Então Papai Pig fazia massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés Por favor Certo Não vamos perder tempo Um pouquinho A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa! Finalmente, o bebê chegou A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Uau, que legal! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa! Obrigada Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy Obrigada, Madame Gazela E Danny, ficou realmente incrível essa... poça Obrigado, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Fred é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou verde! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa É uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo Eu amei Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de Uma estrela! A Peppa adorou a estrela e adorou o dia de artes e artesanato Contos da Peppa Pig Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu Olha, George! Esse dinossauro tem uma irmã E uma mamãe E um papai Ah, é uma família inteira de dinossauros A Peppa adora o museu Mas agora está na hora de fechar Obrigada por virem Até logo Mas eu não quero ir embora Nós não temos que ir, Peppa Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite Que delícia! Servam-se todos! Essa laranja é tão dura Toda a comida do banquete da meia-noite é feita de plástico O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi Olha para mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Viking! Eu também sou um viking! Quer dizer, um mamute peludo! Todos estão se divertindo muito Brincando de fugir do mamute peludo Mas toda essa correria Deixou todos eles muito cansados Acho que está na hora de ir para a cama Muito bem Vamos achar um bom lugar para dormir Viva! Boa noite a todos Agora já é de manhã E muitos visitantes vieram ao museu Olha só para esses vikings, vovó! Mas que mamute incrível! Ele parece até que é de verdade Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu O que está acontecendo? Eles não são vikings! Aquela é a Peppa! Essa não! Não acredito! Parece que nós não só dormimos no museu Como dormimos além da conta! Contos da Peppa Pig Amanheceu! E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril! Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas Como eu acabei de fazer com o cereal Eu gosto de brincadeiras bobas Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia O papai Pig está lendo no sofá Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig Obrigado! Que estranho! Com os óculos está ainda mais difícil de enxergar Primeiro de abril! Primeiro de abril! Ah! São óculos de brincadeira! Muito engraçado! Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo Eu sou muito inteligente pra isso Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa Isso me deu um susto Primeiro de abril Primeiro de abril! Você me pegou de novo, Peppa Muito bem! Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim! A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate pra sobremesa, não foi, Peppa? Sim! Mas que amores, parece delicioso Eu não consigo partir o bolo Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig Isso não é um bolo, é uma esponja com cobertura de chocolate Primeiro de abril Vocês são muito espertinhos Isso me lembra que o George trouxe biscoitos pra você, Peppa Viva! Obrigada, George! Eu adoro biscoitos Primeiro de abril A Peppa adora o primeiro de abril Todos adoram o primeiro de abril Contos da Peppa Pig Primeiro de abril Hoje é primeiro de abril e a Peppa está pregando peças Muito bem, Peppa Você me deu um baita susto Você gostaria de pregar peças comigo, papai? É claro, eu adoro pregar peças Nós todos podemos pregar peças A Peppa e a sua família vão sair pela cidade para pregar mais peças O Sr. Touro e a sua equipe estão trabalhando duro Muito bem, rapazes Quem quer uma fatia de bolo? Nada melhor do que um gostoso e fofinho bolo de chocolate O bolo era, na verdade, um balão coberto de chocolate Um balão? No meu bolo? Primeiro de abril Essa foi boa, Peppa Obrigada, Sr. Touro Tchau E agora, onde está o meu bolo de verdade? A Doutora Hamster que está lustrando o casco da Tiddles, a tartaruga Onde foi que eu deixei a loção de brilho para casco? O primeiro de abril Essa foi muito engraçada Mas para onde foi a dentadura? A Tiddles gostou de seus dentes novos Nossa! Uma couve de bruxelas precisando de resgate? Não tenha medo, pequenina Estou aqui para... Agora estou aqui para... O que houve? Peguei o Super Batata Te peguei! Agora você está segura... Mas o que? Primeiro de abril Uma super pegadinha, Peppa E também uma super couve A Peppa se divertiu muito pregando peças Mas agora é hora de ir para casa Foi muito, mas muito divertido Vem comigo, George! Vamos pular naquela poça de lama! Pare! Desculpe, Peppa Mas você não pode mais pular em poças de lama, infelizmente É perigoso demais Mas... Mas pular em poças de lama é o que eu mais gosto Gosto de... É brincadeira! Primeiro de abril! Contos da Peppa Pig Hoje é dia de coleta de lixo Então o Sr. Touro acordou cedo para coletar o lixo de todas as lixeiras da cidade Esperem! Mas a mamãe e o papai Pig esqueceram de colocar o lixo para fora ontem à noite Não se esqueça deste, Sr. Touro Ufa! Vocês chegaram na hora! Vocês já separaram o lixo nas sacolas coloridas! Perfeito! Por que as sacolas de lixo são de cores diferentes, Sr. Touro? Vou explicar! A sacola vermelha com o símbolo de papel é para papel e papelão As azuis com latas são para metal E as verdes com garrafas de vidro Ah! Eu sei! São para vidro! É isso mesmo! E agora que está tudo separado, podemos limpar e transformar tudo isso em coisas novas Isso se chama reciclagem! A Peppa e a sua família são muito bons em reciclagem Uau! Estou indo para o centro de reciclagem agora, amigos! Gostariam de ir comigo? Sim! Por favor! Talvez devêssemos trocar o pijama primeiro, Peppa Agora que a Peppa e a sua família estão vestidos, o Sr. Touro deu a eles roupas especiais Agora vocês são parte de uma equipe de reciclagem! Vamos lá! O Sr. Touro deu a todos eles para o centro de reciclagem Para garantir que tudo seja classificado corretamente Eu carrego as sacolas e vocês me ajudam a separá-las nas lixeiras corretas Combinado? A primeira é esta aqui Tem uma garrafa verde Então vai para... Aquela lixeira verde É isso aí! Uh! Aquela vai para aquela lixeira ali de metal azul Acertou! Papel! Brilhante! Todos estão se divertindo muito e separando tudo para reciclagem Latinhas! Garrafas de vidro Jornais! Mas o Sr. Touro está muito cansado depois de separar tudo para reciclagem Ufa! Tudo pronto! Fizeram um bom trabalho, pessoal! Mas ainda falta uma coisa Ufa! Tem! Onde? Não há mais sacolas de reciclagem para separar Isto é de vidro Isso quer dizer que temos que colocar na lixeira verde Pare! Isso não é para reciclar, Peppa É a minha recompensa depois de um dia duro de trabalho Refrescante! Fiz! Fiz!